A Vigilância em Saúde, através da sessão de Vigilância Sanitária, continua fiscalizando todos os comércios, restaurantes, bares, conforme as normas que nós devemos seguir. E agora, nesse período que houve a ampliação dos horários, nós intensificamos as nossas ações. É complicado, tem muita gente que não entende ou não respeita, porque não adianta nada a Prefeitura, o Governo do Estado, o Governo Federal, fazer mil e uma normas, regras, recomendações, e a pessoa chegar aqui e simplesmente não adotar nenhuma. Eu acho que é uma questão de respeito com o próximo. Aqui tem que distanciar, tem que ser um sim, um não, um sim, um não. Eles não estão fazendo isso. Teria que estar interditado, com aquela fita amarela. Aqui também, nós percebemos que vocês não estão cumprindo com os protocolos. Distanciando as mesas, interditando uma mesa entre a outra, para ver o distanciamento. Estão todas sendo usadas, estão todas disponibilizadas para uso. E a equipe da Prefeitura tem algumas dicas para você. Evite aglomerações, faça o distanciamento entre as pessoas de pelo menos um metro e meio de distância. Utilize máscara o tempo todo e também o álcool gel para a higienização das mãos. Essa ampliação de horário, ela foi feita justamente para evitar que as pessoas se aglomerem, que muitas pessoas vão naquele mesmo horário fazer as suas compras, fazer as suas refeições. Então observe os horários que estiverem mais calmos e aproveite com tranquilidade e responsabilidade.